Quando a startup está muito no comecinho, ela tem um risco muito grande, porque ela não foi provada no mercado, ela ainda não tem um faturamento alto, nada que comprove o real valor daquele negócio. Quando essa empresa está nesse nível, um investidor pode colocar pouco dinheiro e ter uma grande participação na empresa, porque ele tem essa força, ele tem a grana, ele tem os contatos, ele pode fazer com que aquela empresa cresça, a empresa não tem dinheiro e sem aquele investimento ela pode não ir muito bem para frente, então para o investidor inicial sai muito barato para ter uma quantidade significativa da empresa, só que o risco também é muito alto, porque ela ainda não se provou no mercado, então os primeiros investidores, eles conseguem uma participação relativamente barata numa empresa. Quando a empresa se desenvolve e cresce, que ela vai buscar um investimento numa empresa de investimento, seja um fundo, seja, enfim, uma venture capital, ele vai provavelmente receber mais dinheiro e vai ser mais caro para aquela empresa investir naquela startup, por quê? Porque ela já está mais provada, ela já está mais validada e a cada vez mais, a cada rodada mais alta, os próximos investidores vão tendo menos benefícios, ou seja, no sentido de ele investe mais dinheiro por uma participação menor do que aqueles primeiros que colocaram, isso lógico depende da negociação, mas normalmente é assim. Por que isso? Porque aquela startup naquele ponto ela já está validada, ela já está vendendo, ela já está faturando, então ela tem um risco menor do que aquela empresa quando estava lá no comecinho, então ela pode negociar por um valor maior, uma participação menor. Por outro lado, o investidor ele tem um risco menor já que aquela empresa está mais desenvolvida.